Olá pessoal, tudo bem? Daqui novamente Rosário Dilo para mais um Geominuto. E neste Geominuto de hoje nós vamos abordar sobre o tema estradas acima, residências abaixo. O inverso exagerado também acontece, ok? Muitas das vezes o que acontece? Acontece que existem projetos que são concebidos sem levar em conta na realidade o rigor da topografia. Com relação a esta situação, sem ter em conta o rigor da topografia, a pessoa que vai receber os dados do levantamento topográfico simplesmente muitas vezes projeta. Sem levar também em conta aquilo que são os dados topográficos. Algumas vezes também porque recebeu dados topográficos não confiáveis. Então quando vai se materializar estas estradas, vamos falar daqui relacionado às estradas, quando vai se materializar estas estradas, no momento da implantação também muitas das vezes a equipe ou a empresa que vai fazer a materialização desta obra também não leva em conta aquilo que está a implantar na realidade. O mais importante muitas vezes ou algumas vezes é que tudo seja feito de forma rápida e que termine logo a obra de forma então a receber o seu cachê, ok? Acontece muito isto em muitos casos no nosso país e o que acontece depois? Acontece que as estradas então ficam acima e as residências ficam abaixo. Conseguimos verificar esta situação, por exemplo, no caso do bairro Neves Bendinha, ok? Aqui no Palanque. Possa ser até que foi feito um levantamento topográfico, mas não foi feito aquele controle rigoroso, ok? Onde tem que se controlar exatamente o estacionamento ou os pontos de estação, ok? Onde às vezes fizeram um levantamento topográfico com receptor GPS geodésico de uma determinada extensão sem ter em conta na realidade aquele rigor e levou-se em conta no levantamento às vezes sem controlar a curvatura da Terra e vai acontecer nestes casos que a situação foi então que eu mencionei anteriormente. Depois o que acontece com as populações? Acontece que se as estradas estão muito acima e as residências estão muito abaixo, quando vem então uma chuva daquelas, ok? Ou uma chuva às vezes até normal, ok? A chuva ao cair e as estradas estão acima, logo a drenagem, né? Vamos dizer que a inclinação das estradas está nos dois sentidos, num único sentido, a drenagem. Então, geralmente vai então as águas inundarem as residências, ok? Então, deve haver um determinado rigor ou solicitar antes um levantamento topográfico rigoroso antes de conceber o determinado projeto, ok? De forma então que possamos evitar estas inundações desnecessárias, ok? Portanto, é essa aqui a importância da topografia sempre antes de ser feito um determinado projeto, porque a topografia tem de aparecer antes do projeto para fazer o levantamento topográfico. Só após disso é que vai ser feito, então, ou concebido o projeto. Depois de ser feito o projeto, então, ser analisado o projeto e ser implantado. E na fase da implantação, logicamente, e tem de existir também uma empresa, uma equipe de topografia, que vai verificar, então, tudo aquilo que vai ser implantado, se está conforme o projeto, ou se mesmo se está conforme o projeto e não levou sem conta alguns aspectos, se tudo está a ser fora daquilo que é o padrão, sem respeitar isso que foi mencionado, em que a estrada começa a ficar em cima, então, tem de se tomar o pé. A fiscalização deve mandar parar este projeto, conceber novamente o próprio projeto, que antes tem de ser feito um levantamento mais rigoroso, de forma, ao se projetar, então, evita-se estes casos. Uma maneira de evitar muito estes casos é a própria equipa que vai fazer o levantamento topográfico, para além de levantar, vamos supor que são estradas já existentes, para além de levantar o eixo e as bermas, tem, então, a obrigação também de levantar os muros e levantar também as cotas da solera. As cotas da solera, na realidade, são o quê? São aquelas cotas nas portas de todas as residências. De forma, então, que, com o perfil, o AutoCAD Civil 3D tem esta vantagem, ou outro software de projeto de estrada, ok? Tu seleciona os objetos que você quer lançar no perfil, então, tu consegue visualizar, ok, o próprio perfil e as cotas todas da solera. Se você verificar, então, ao longo do projeto, que as cotas da solera estão muito abaixo daquilo que eu treinei, então, deve ser refeito ou ser relançado o próprio treineiro, de forma, então, a que possamos evitar estas situações, ok? Então, são estes um dos casos que eu venho trazer aqui, sobre a solução destes problemas, ok? Estradas acima, residências abaixo, ok? Vamos, então, procurar ser mais rigoroso, e, logicamente, que já tinha falado no outro Geominuto, que precisamos mesmo, também, de normas, ok? Muito grato por terem acompanhado mais este Geominuto, e até a próxima!